Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje a gente tá aqui então a volta da nossa série de RPG né, bora tentar agora, vamos tentar né, até nosso servidor ficar pronto que está aí em andamento tá, e não, não é fácil de fazer, eee, estou aqui com o Marcos, e aí galera, beleza? Isso aí, então é só estar eu e você né Marcos? Sim, sim, hoje só. Boca, o computador de boca não quer pegar mais. É, agora pifou, vixi agora. É, Igor tá, tá, Thames também tá por aí, então não é isso. Isso aí, hoje é nosso. É, vamos lá. Então, ó, a galera aqui já, ó o cara carada. Oi, vamos lá então. Bora lá? Bora lá. Uh, Teletamas, uh, Teletamas, uh, Teletamas, tá com saudade do Teletamas, Marcos. Claro né, fazia tempo né. Isso cara, todo mundo ama Teletamas. E Marcos, bora falar também logo aqui no começo do vídeo né, pra galera saber, a gente vai andando hoje, tá fazendo exercício né. Exato. E aqui é, 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 o comando do, aqui é isso moço, calma, calma não. Calma aí mesmo. É saúde, saúde, então a gente vai andando. Já basta o sedentarismo dos players originais né, tipo, digo eu, Priscila e tal né, então. Isso aí, então né, a gente vai hoje fazer umas coisinhas aqui, coisa leve com os inscritos tudo aqui. Tinha mais gente, só tem dois, cadê o resto? Sei lá. Então, é, também é madrugada, quase madrugada né. É, isso é verdade. E os inscritos aí fizeram um RC, na verdade foi um inscrito, foi Raul, não foi? Acho que foi Raul. É o Vitor, eu acho o nome dele. Isso, ele fez um RC, tá aí na descrição, o Marcos também vai deixar né, Marcos? É, é, que a gente tá entrando lá pra conversar com vocês, tá, então quem quiser aí, bate o papo UOL lá, bate o papo UOL, sabe? Lá, tá lá. Oi. Maravilha galera, isso aí de, ah, agora chegou o pessoalzinho aqui. Isso, chegou o restinho aqui ó. Maravilha falar com vocês, né, sempre bom cara. Vamos lá né. Bom, bora lá. Bom, você quer dar o salve já antes que você esqueça? Sim, é, vamos lá os salve. É, gente, para quieto aí, pra gente ler. Lê aí Marcos, vai. Bom, salve para o Thalesilva, para o Vitor Fernandes, para o Heisen, para o Darks. Tinha outro aqui que eu não lembro agora, cadê ele? Opa, me atropelaram, legal. Eu não vou lembrar agora, mas é vocês que estavam aqui no comecinho. Vitor Fernandes, né, que tá aqui também. Isso. Oi Darks, você não ia falar do salve não né cara, eu já falei. Falou para todo mundo. Salve todo mundo, todo mundo salvo. Teletubbies. Então, hoje a gente vai mostrar aqui para vocês isso aqui. Que tem no jogo, nossa galera, parem de rir. Então isso aqui, a gente vai mostrar isso aqui para vocês, né Marcos? É. Isso, é né, é né, é né. É bem complicado eu mostrar isso aí. Tem que mostrar né, velho. Então, fazer o que, a vida, o pessoal já tá até vendo o que que é. Então, até né. Bora lá, vai. Bora lá, vai. Vocês já entenderam o que que é né galera, mas é que a Rockstar vocês estão ligados né. Eu só vou mostrar tá, que o que eu ia falar é Marcos, porque eu não vou falar, desculpa. Mas eu vou mostrar uma coisa que tem aqui ó, cadê. Mostrei, mostrei. É dos esquilos. Ai meu Deus, é dos esquilos cara. Isso aqui ó, tá vendo aí né. Pronto, vocês já entenderam, não precisa nem ninguém explicar né. Isso aí mesmo, ó. É. Mostra aí Marcos, os outros que tu ia mostrar. Então galera, eu vi um aqui ó, olha esse aqui ó. Return of the Anaconda. Pra você que não sabe inglês, é um retorno da Anaconda. Você sabe o que é uma Anaconda? Deixa pra lá. Então, é uma cobra grande. Espero que vocês me entendem né. Olha pro teto Pri. É, isso aqui ó. Quem já jogou o GTA San Andreas, sabe que a gente faz uma missão aqui Marcos. Cara. A gente pega uma roupa aqui cara, não. Tudo pra mim aqui foi surpresa. Porque, como eu nunca joguei, na hora que eu entrei aqui, eu vi essa revistinha aqui ó. Que no caso, seria um DVD, uma fita cassete, um VHS. Cara, é complicado. É complicado. Mas vocês entendem, então. É. Tá uma maravilha. E tem aqui também isso aqui, em cima do banco. Nossa cara, Rockstar viu. Nossa. Ai, ai, é. Aqui tem aqui ó, esse menu aqui, né. É, vamos lá. Vou botar aqui o comando. Deixa eu ver aqui, é sexo. Isso. Ai, tem uns acessórios aí, né. Então. É. É, galera. É, como o nosso público, na maioria das vezes, é masculino, então. É. Eu fico calada. Não tem problema tanto de falar e tal. Eu não vou ficar, né, fazendo tradução porque os garotinhos aí sabem. Eles sabem. Então, não vamos precisar falar muita coisa. Vai no Google e procura. É, mas a gente tem que mostrar. Se não sabe o que é, dá um pause no vídeo e procura lá porque é complicado. Dá pra comprar, cara. Nossa senhora, velho. É óbvio. Eu não vou nem falar o que a pessoa vai fazer com isso, tá. Eu não vou falar. Não vou nem perguntar. Se você quiser comprar, compra. Eu não vou comprar, não. Obrigado. Tô economizando meu dinheiro. Entendeu? Então eu não vou comprar, não. Obrigado. É, cara. A gente não vai comprar. O moço ali tá dizendo que vai ter que sair. Vai lá. É Darks, né. Isso. Vamos falar. Falou então, cara. Já participou. Muito obrigado. Já tomou os salves. Isso. Então, é isso, tá. Não tem mais nada. Tem uns, sabe, os DVD aqui, dos esquilinhos, da Anaconda. E tem, sabe, a mesma coisa. Vai repetindo, sabe. Ai, cara. Tem o que mais, cara. Sabe, tem um... Pode falar. Tem uns, tipo, umas pais... Deixa eu falar. Vocês estão entendendo, né. Não precisa nem a gente falar muita coisa. É. Olha, tem uma aqui. Que é Jenny Insara, Lesbo Adventure. Né, acho que seria uma aventura lésbica. Alguma coisa do tipo. Isso, é. Esse aqui... Nossa, velho. Eu não vou nem falar nada mais, cara. Hamster Love 2 foi demais, né. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus. Voltar de atirar. Calma. Calma, moço. Calma. Calma. Não explodam os nossos carros. Na realidade, o nosso carro primeiro tá indo, mas... É. Forever. Vamos sair, porque... Vamos sair logo, antes que, né. Né. Nossa, imagina se o YouTube dá um strike. A gente... Para o YouTube. É, né. O conteúdo impropo. Chegou um mó de gente aqui. Oi. Eita. Eita, molesta. Calma aí, gente. Calma aí. Ah, é verdade. O Fenix Extreme também. Um sábio pra você, cara. Era você que tava tentando lembrar. Isso. Tem uns caras aqui. Tem uns caras aqui. Cara. Vixi. Eita. Olha a zoeira aí. Parou, 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 parou. Mano. Sei de nada. Então. Mano. É. Então. Vamos lá, né. Então agora a gente ia mostrar pra vocês... É. Isso aí, né. É, né. Isso a gente não queria mostrar, né. Mas, né. E outra coisa, Marcos. Vamos aproveitar e mostrar que tem aqui, ó. A tatuagem. Bora lá. Tem tatuagem. É. Pra mostrar pra vocês que, tipo, tem as lojas aqui. Tipo, como fosse um GTA San Andes, é single player, né. Normal. Então, vê. A gente vai entrar aqui na loja de armas. De armas, não. De tatuagem, né. Vai entrar o mói de gente aqui. Oi. Oi. Que legal. Som. É, então. Tem umas tatuagens aqui, ó. Que dá pra gente ver, que dá pra gente colocar, né, Marcos. Pra que tu nunca jogou. E, por exemplo. Deixa eu ver. Essas cruz aqui, ó. Essas cruz aqui, dá pra colocar. Tipo, no CJ mesmo, sabe. Assim, no single player. E, alguns aqui, infelizmente, vocês estão vendo. No servidor aqui, não tem como a gente colocar tatuagem, sabe. E, é. Só pra mostrar você. Essa arma aqui dá também, ó. Essa arma aqui. Esse Los Santos LS também dá. Aquele mapa ali do continente africano dá. E de alguns aqui, aquelas pistolas ali também dá. Pra colocar, sabe. Mas aqui não dá, né. Ai, que chato. É, também esse acho que é um trampo do caramba, né. Porque eles teriam que pegar uma coisa do próprio single player pra jogar no multiplayer, né. Então, talvez seria um trampo do caramba. Mas é legal. Tem umas tatuagens aqui bem da hora. Diferente, né. Tipo, é, como assim. Se tivesse pessoal, eu não sei dizer também. Porque em todas as, é, como é que se diz? Todas as tatuagens, lojas de tatuagens que a gente foi, né. Não tinha, é, por exemplo, a sua empresa. Não pertence a ninguém. Não sei se alguém tem que, tem que comprar pra ativar no servidor. Não sei, né. Isso é, se você souber, então, já nos diga. Nos diga, Marilene, a galera dançando. Marilene, dançando? Dance 1. Dance. Vou deixar o dance 2. Nossa, olha o outro fazendo besteira. Pode não, moço. Tô nem mostrando. Pode não. Aqui é o YouTube, cara. A galera dançando. É. Olha isso, velho. Um cara de bigodão, dançando assim, velho. Que maravilha. Isso aí. É, tá bom. Tá ótimo. É, já saiu. É, que na realidade eu queria fazer a tatu, mas já como não tenho, né, então, eu vou continuar sendo esse seu madruga aqui. Isso aí. Vamos por aqui. Uh! Aqui é geração saúde, tá? Todo mundo praticando exercício. Cadê a galera? É, ficaram lá atrás. Ixi. Ei. Bora, gente. Pô, caramba. Ixi, agora o Phoenix Extreme ficou sem carro. Ó, tá vendo? O que que houve? É que o Heizen deu uma estouradinha no carro dele e tal. É, moço. Faz isso não. Faz isso não, cara. Que é geração saúde. Bora. Vem cá, ó. É aqui logo na frente, cara. Vem cá. É, bem pertinho. Até parece que a gente tá ouvindo a gente, né? Vamos. É, então, né? Pula. É, vamos lá. Vamos, gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Me ouça. O que foi? Não quer me ouvir, então? Não, o Phoenix. Nossa, cara. Ganhou o prêmio retardado do ano, nossa. É, né? Que legal o RC na hora que a gente for. É. Nossa, assim, né? É lá, eles vão ouvir. É, eles vão ouvir, é. Vamos lá, né? Bora. Deixa eu ver. Se não ficasse tão pesado na gravação, mas, né? É, isso é verdade. Também fica muito... É muito zoeira, galera. Infelizmente, não tem como. Sim, é gravar com muita gente. Fica... Cadê? Nossa, cara, eu me perdi. Mano. Você queria mostrar a academia? Isso, a academia. É aqui mesmo. Perdi, não. Então, beleza. Vamos lá. Desculpa, maladocado. Que isso, cara? A Priscila... É, é você. Que foi? As suas skins... As suas skins são sempre de fresca. Não posso encostar em você que você fala alguma merda. Não, mas e tu também. Cadê tu? Deixa eu encostar aí. O que? Tá aqui. Mas você fala nada. Só eu mesmo que dou xilique. Ah, tá vendo? Eu vou encostar, cara. Se ele é arretada. Ela tá com a muleta até no game. É, eu fico com a muleta aqui mesmo. Oxi. Por aqui, ficar arretada. Vamos por aqui. É aqui. Ah, é verdade, é verdade. Mas eu acho que não, Marcos. Porque, vê, na, na, como é que se diz? Na, 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 na academia. É, não, tipo, tem assim, a empresa não pertence a ninguém. E a gente consegue fazer as coisas aqui dentro, né? Deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui, peraí. Tem aqui o menuzinho. Deixa eu sair daqui, aí. Como que é? É a academia. Isso. Mas isso aqui é a mesma coisa do, da, da campanha? Não sei. Tipo, na campanha a gente pode, é, praticar, usar as máquinas ali, né? Que tem esteira, não sei o que. E pode praticar golpes, aprender golpes novos com o cara que fica aqui. Aí cada região, Los Santos, Las Venturas, tem um cara diferente que fica na academia. Que a gente pode praticar, derrotar ele, aprender novos golpes, sabe? Então deve ser isso aqui, ó. É isso que eu tô vendo, eu acho que cada um desse aqui, no caso, seria representando cada cara que tem em cada região, né? Da, da cidade, do mapa, do San Andres. Então... Ah, entendi. Então esses 50 contos seria um plano mensal, né? Isso seria a... Sim. É, a mensalidade da academia. Isso. Não dá pra gente usar aqui, né? Nossa, seria legal a gente usar aqui a bicicleta aeróbica. Sim, não dá. Não sei se dá pra usar no single player, não sei. No single player dá. Dá? A gente usa todos os equipamentos que tem aí, ó. Todos a gente pode usar. E... Deixa eu ver, tu vai pegar algum plano? Pra gente mostrar só como é que é? Bom, vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Academia Kung Fu. Isso. Tá, peguei. Você está aprendendo o estilo de Kung Fu. Tá, estou aprendendo... Só parado mesmo? Você está aprendendo o estilo de luta Kung Fu. É. Kung Fu. Kung Fu. Sabe aquele... Aquele flu que a gente bota no dedinho? Ah, 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 ah. Que engraçado. Nossa, deixa eu contar uma piada. Enquanto isso, pelo jeito a gente está aprendendo num golpe e ninguém sabe de onde, né? É verdade, ó. Estou aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha pra mim. Estou vendo. Kung Fu. Como é que... Por que eu estou aprendendo? Eu apertei o direito do mouse e apertei o espaço. Aí ele faz essa coisa. O meu não faz não, ó. Você pegou o quê? Kung Fu. Kung Fu? Nossa. Botão direito do mouse. É. E espaço. E espaço. Aí eu fico assim. Aperta primeiro o quê? Espaço ou o primeiro o mesmo? Aí, ó. Aí, você conseguiu. Você conseguiu. Ó, segura com o direito. Fica segurando. E aperta o espaço. Aí, ó. Eita, desculpa. Deixa eu virar para o outro lado. Eita, não. Doida. Não, só segura. Sim. Não precisa ficar... Aí, ó. Pronto. Ah, aprendi já? Aham. Nossa. É só segurar. Não precisa apertar de novo. Ah. Aí, ó. Ui. Ué. Os Kung Fu. Ó, aí se você quiser, você, tipo, fica apertando. Aí, com o esquerdo, você vai ficar batendo. Depois, é... Não solta o direito, tá vendo? Aham. Ó. Ó. Ó, aqui no... Oxê. Nesse saco de areia aqui. Que é isso? Ó o cara dormindo ali. Que é isso, cara? Para. Eita. O que é isso? O que é isso, cara? É que eu tenho que fazer isso. O caramba. Eita. O que foi? Não? O maluco me deu um soco. Para, cara. Que isso, cara? Isso. Que agressivo você. Ah, o Kung Fu. Daorinha até. Sim. É que eu não vou gastar pra outra modalidade aqui, né? Sim. Eu sou muito pobre, galera. Eu vou cancelar logo isso aqui, cara. Eu já aprendi. Oxe, para. Ah, como que é? É cancelar apenas ou sair? Clique em academia. Aqui de novo, academia. E aqui embaixo. Cancelar plano mensal da academia. Hum, ok. Academia. Cancelar porque, né? Eu já aprendi muito. Já tô muito, 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 muito forte já. E já sei todas as lutas. Ó, tá vendo? Agora se você apertar o direito e apertar o espaço, ele só defende, ó. Ele não faz a pose de Kung Fu. Sim, é. Eu não sei se, tipo, a gente assinando isso aqui com o tempo, sabe? A gente vai aprendendo outros golpes, assim, tipo automático, sabe? Vai liberando. Não sei, né, pessoal? Eu não sei. Fale aí. Vocês são viciados já. Sabe de tudo aqui. Eita! Calma aí. O que foi? O cara, eita, desculpa. Desculpa, moço. Bora se embora. Desculpa. Desculpa. Tô aqui fora. Desculpa. Oxe, bora lá. E agora? Agora. Ê! Yuppi! Yuppi! Então agora a gente vai... Deixa eu ver se tem uma loja aqui, rapidão, perto. Vamos ver se tem uma loja aqui. Da Vinco? Se não, da Vinco não. Daquela 24, não sei o quê. Eu nunca decorei aquilo, cara. Ah. Pra... Bom, aí ao menos. Isso. É pra ver. Como a gente não tem GPS, a gente não comprou porque a gente é pirangueira, é pra comprar a Arara, cara. A Arara. Tem que comprar a Arara. É que assim, galera. Eu tenho dinheiro, só que tá no banco. E o banco é um pouquinho longe daqui. Então, pra não ficar perdendo muito tempo no vídeo. Isso. E também, já tá meio tarde pra gente gravar, né? Então... Hoje atrasou pra caramba, né? Sim, porque na realidade a gente achou que daria pra gravar já no nosso servidor hoje, só pra mostrar pra vocês como que tá. Mas a gente achou melhor não. Deixar realmente o negócio uns 80% e a gente mostra pra vocês. Isso, porque tem alguns erros ainda, né, Marcos? Também. Tem, sabe, pessoal? Pra fazer vídeo bugado, a gente não prefere, tipo, mostrar bug em vocês, sabe? A gente já tá vendo, então não precisa ficar mostrando pra vocês. É, isso é verdade. E a gente não abre, por exemplo, pra vocês irem testando, porque não tem como a gente hospedar e fazer isso, sabe? É. Ô, Marcos, isso aqui tem um caixa eletrônico, ó. Hum, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aí. Não, não, não. Eu vou vendo aqui se aqui dentro tem arara. O Y, acho, não sei. Isso. Ah, é Y, saldo. 11.990. Hum, eu vou sacar 3.000, dá pra comprar arara. Arara é 5.000. Beleza, então. Ah, é aí dentro mesmo, então? Isso. Ah, então maravilha. 1, 2, 3. Prontinho, sacar 6.361. Eu sou muito rico. 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 Dá licença, cara. Marilene. Vamos lá comprar, então? Isso, vamos lá. Vamos lá. Outra coisa também. Deixa eu falar uma coisa. Rapidinho. Muita gente faz, Pri, tu lê os números errados. Tipo, 400, o que é 4.000, eu falo 400. O pessoal é assim, vê. Se a Pri tem um problema mental, sabe? Que eu não consigo, em jogo, ler os números incertos. Então, quando eu falo errado, é assim mesmo, entendeu? Entendeu? Não é. Deixa eu ver falar um negócio que... Ah, tá. Que essa aqui realmente é o símbolo, por enquanto, nesse server do RTD. Aí, Priscila, se com mudar de server, a gente vai gastar dinheiro de novo. Relaxem, que isso aí a gente vai ver, tá? A gente vai fazer uma forma pra vocês não terem que gastar dinheiro novamente com isso lá. Entendeu? Olha aí. Na realidade, a gente tá tentando fazer com que a pessoa que já inicie realmente no server, já inicie com a Arara. Isso. E nesse server você consegue alimentar essa Arara, então você vai ter que alimentar, senão ela vai acabar morrendo. Tá? Então, é bem legal. Bem legal. A gente tá fazendo um negócio bem legal pra vocês. Isso. Relaxa. Então, pô, né? Isso aí, ó. Como é que faz? E for Arara, é? Não, só colocar Arara agora. Ok. Arara. Aê. Aê. Olha, cara. Eita, nóis, hein? Melhor coisa. Maravilha. Diga, se não é o melhor animal. Demais. Demais. Nossa, na moral é muito gangster, velho. Que Arara bonita. Seria uma pena se alguém a roubasse. Como assim, velho? Como assim, Ryzen? Não, cara. Ryzen é muito vida louca. É, que é isso? Eu comi linda, mano. Oxe, meu Deus. Ô, moço. CJ. Não precisa sair, moço. É, né? É o CJ. Tá travando aí, CJ. Oxe. Oxe. Tá bom, vesta? Não preciso tomar nada, não preciso comer nada. Também não. Saiu aí? Aham. Tô aqui fora. Então é isso aí, né, pessoal? O vídeo assim, live de hoje, né? Rapidinho, rapidinho. Vamos ali pro outro lado da rua pra gente tomar banho. Bora lá, então. Saúde, que a gente suou, né? A gente andou aí. Higiene, né, galera? Higiene. Hoje tomamos banho, gente. Aqui, ó. Hoje não é sábado ainda, mas a gente adianta. Ah, uh, nadando com a arara. Olha aqui. Nossa, todo mundo vai nadar agora. Uh, encerrar o vídeo. Todo mundo tomando banho. Todo mundo... Não, chafariz isso aqui? Eu não sei. Poderia ser um chafariz gigante. É piscina de rico, cara. Aqui é riqueza. O comando da gente é muito rico, cara. Que é isso. É isso. É muita alegria, muita felicidade. Uh. Mas então é isso, né, pessoal? Avalia o vídeo. Like, favorito. Escreve uma carta pra gente. Nossa. É isso, tá? Muito obrigada a todos vocês que entraram. Que tiveram paciência, né? Por esperar a gente arrumar o servidor. A gente tá arrumando. Relaxem que vai sair. Vai ser um servidor bom pra vocês. Enquanto isso, a gente vai gravando por aqui, tá? É isso. É... É... Fala, Márcio. Oi. Olá. Não, é isso mesmo, galera. Obrigado. É... Por mais que possa demorar um pouquinho mais do que a gente pensou, é porque a gente tá fazendo o negócio certo, tá? Se fosse pra fazer qualquer server, a gente já liberava pra vocês pra gravar hoje. Mas aí realmente vocês, nem até vocês mesmo que gostam da gente, pelo menos eu acho que gostam, né? Não iriam conseguir jogar no servidor. E o que a gente quer é fazer com que vocês fiquem viciados naquele servidor. Isso. Tá? Então, é isso. Muito obrigado. Deixa o seu like aí e o seu favorito, que é sempre bom pra divulgar o vídeo. Valeu. Isso aí. Tchau, gente. Teletubbies. Tchau. E é isso, cara. Inglitrou no final do meu vídeo pra acabar com o meu vídeo. Sai, Igor. Mentira. Tchau.